E aí galerinha, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, meu nome é Washington Lisboa e esse é mais um vídeo que vem abalando todos os brasileiros e brasileiras nesse mundo afora e na web, aonde o goleiro Bruno mete com a pessoa errada e a ameaça mortal aparece. Após revelar continuidade no futebol brasileiro, o goleiro Bruno é ameaçado. Bruno é um dos presidiários mais conhecidos do Brasil, mesmo após deixar a cadeia, no entanto, o ex-goleiro do Flamengo parece que não vai ter paz. Tudo piorou quando essa semana o Boa Sorte anunciou que contrataria o Bruno Fernandes para ser o seu novo goleiro. Não demorou muito, ameaças surgiram nas redes sociais. Algumas pessoas chegaram a sugerir que o atleta deveria ser morto e fotos macabras foram compartilhadas. A página do Boa Esporte no Facebook foi um dos principais locais onde as mensagens apareceram. Muitos torcedores da equipe de Minas Gerais se mostraram indignados. Roberto Moraes, diretor de futebol do clube, conversou com o site da revista Veja e comentou a repercussão negativa da nova contratação. Ele disse que apesar dos protestos, o atleta está definitivamente fazendo parte da equipe do clube. Nesta terça-feira, ele assinou novamente o contrato com o time de futebol. Abre aspas. Lixo de time. Se um país como o Brasil não conseguiria encontrar nenhum goleiro além do Bruno para contratar, são incompetentes. Fecha aspas. Disse um dos torcedores indignados nas redes sociais. É bom lembrar que Bruno está solto desde pouco tempo antes do carnaval, quando começou com o habeas corpus do Supremo Tribunal Federal, o STF. A decisão foi assinada pelo ministro Marcos Aurélio Melo. Bruno foi preso em 2010, quando foi condenado pelo assassinato de sua ex-amante, Elisa Samudio, que é mãe do filho do goleiro Bruninho. Agora que está voltando a jogar, Bruno pensa em pedir na justiça a guarda da criança, que é cuidada pela avó. Quanto isso, a mãe de Elisa Samudio já entrou com recurso contra Bruno, pedindo que ele volte para a cadeia. Ela alega que a condenação do esportista foi de 22 anos de cadeia e que ele já está em liberdade após menos de 6 anos detido. O recurso foi enviado ao próprio Supremo Tribunal Federal, aonde até ser lido, Bruno, a não ser que ele cometa algum delito, continuará em liberdade. Olha aí, galerinha! Se você curtiu esse vídeo, já vai deixando seu like, se inscreve em nosso canal e ative as notificações. Meu nome é Washington Lisboa e esse foi mais um vídeo polêmico da Rede. Um grande beijo e um forte abraço. Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho